O jogo entre Serrano e 13 já estava previsto para ser acirrado. Valia muito para as duas equipes. O Galo buscando consolidar a classificação. O Lobo tentando escapar de vez do rebaixamento. E também querendo manter as chances de avançar no estadual. Mas o que se viu foi o Alvinegro tomando a iniciativa durante quase toda a partida. As investidas do estreante Kaique se mostravam efetivas. Nessa, Roger Gaúcho não alcançou. O Serrano chegou a ameaçar nessa jogada. O 13 levou sorte na conclusão de Hugo Sanches. E a polêmica do primeiro tempo foi na disputa entre Kaique e Igor. Os alvinegros reclamaram pênalti aos 21 minutos. Na hora que eu diblei o zagueiro, ele me tocou. Todo mundo viu. Em seguida o árbitro falou que eu estava simulando. Mas aí a gente vai ver na filmagem. Mas foi pênalti. E todo, 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 até o time dele ficou sem entender. Porque todo mundo viu que a bola foi pênalti. Que eu fui tocado dentro da área. Logo em seguida, a melhor chance de gol do primeiro tempo. Rael ganhou na força. Tentou deslocar Rafael Copete, que foi bem no lance. E contou com a ajuda da trave. Ao Lobo da Serra, cabia se defender e buscar o ataque de forma esporádica. Mas levando perigo. O clima chegou a esquentar em alguns momentos durante o primeiro tempo. E antes do intervalo, o galo desperdiçou mais uma boa chance de ficar na vantagem. Antes do início do segundo tempo, a diretoria alvinegra foi reclamar e pressionar a arbitragem no centro do campo. Mas o time continuou sem conseguir abrir o placar. Rafael Copete contou com a trave mais uma vez. Agora, na tentativa de Roger Gaúcho. Ainda aos 15 minutos do segundo tempo, o Lobo da Serra perdeu o volante Viola expulso. O suficiente para o 13 intensificar ainda mais a pressão. Celso Teixeira avançou a equipe com a entrada de Feijão no lugar de Robson. Everaldo na vaga de Ferreira. E Érico Júnior saindo Jean Carlo. O galo chegou perto de marcar com o próprio Érico Júnior em lance de Roger Gaúcho. E na última jogada da partida, outra polêmica. Fernando Lopes foi lançado e o árbitro Renan Roberto marcou o pênalti na disputa com o goleiro do Lobo da Serra. O detalhe é que o auxiliar Márcio Freire já havia visto o impedimento. Assim, o jogo terminou mesmo no 0x0. Tem que comemorar um empate como se fosse uma vitória. Até porque a gente está pontuando, a gente tirou o ponto de uma equipe que, querendo ou não, vai fazer muita falta para eles. E a gente segue somando no campeonato. E se Deus quiser, temos dois jogos difíceis dentro de casa. É trabalhar com os pés no chão. E se o Papai do Céu quiser, abençoa a gente e que seja feita a vontade dele. Serrano 0. 13-0 no estádio Amigão. Um resultado que terminou não sendo bom para nenhuma das equipes. Mas também não pode se dizer que foi desesperador. A gente teve inúmeras chances. Novamente, a gente jogou muito melhor do que o adversário. Se portando como realmente um time grande. Respeitando um time de menor expressão, mas dentro de campo, jogando. Colocando o time para trás, né? E infelizmente a bola não entrou. Também tivemos um pênalti muito claro ali no primeiro tempo. Que a gente até já viu ali que foi. E também um cai-cai danado. E amarrando o jogo toda hora. E a arbitragem, infelizmente, não foi novamente numa noite feliz.